O Cansado de Pernambuco O Cansado de Pernambuco A Policéia desvairou, a Policéia virou, virou A Policéia desvairou, a Policéia virou, virou Vou comprar um terreno e construir o meu castelo Bem isolado, pra ninguém botar o nariz Vou ficar por lá, até o mundo acabar Eu vou curtir, vou agitar, eu vou me espaldar Enquanto o mundo durar, enquanto a água não secar Enquanto a pedra rolar, a festa vai continuar Até o mundo acabar A Policéia desvairou, a Policéia virou, virou 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 Vou comprar um terreno e construir o meu castelo Bem isolado, pra ninguém botar o nariz Vou ficar por lá, até o mundo acabar Eu vou curtir, vou agitar, eu vou me espaldar Enquanto o mundo durar, enquanto a água não secar Enquanto a pedra rolar, a festa vai continuar Enquanto o mundo durar, enquanto a água não secar Enquanto a pedra rolar, a festa vai continuar Até o mundo acabar Enquanto a água não secar, enquanto a pedra rolar, a festa vai continuar Até o mundo, até o mundo, até o mundo acabar Oh, yeah Oh, yeah Obrigado.